Ingrediente para o bolo de cenoura 250 gramas de cenoura ralada 1 xícara de chá de óleo 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de farinha de trigo 2 ovos Fermento E o litificador Eu vou utilizar nessa receita uma forma de silicone da Plessfale Que deixa a vida muito mais fácil Ela é ótima para ir no forno, no micro-ondas, no freezer e na geladeira E como a nossa receita é de micro-ondas, é lógico que eu vou utilizá-la Agora você vai pegar aquela cenoura que está ralada Vai medir nas xícarazinhas direitinho E vai colocar as 2 xícaras de chá lá dentro do copo do litificador O ovo, você não esquece de abrir o ovo num pratinho, num potinho Até num copo mesmo, para não correr o risco de vir alguma coisa estragada E danificar a receita e você ter que jogar o material fora E ter que fazer tudo de novo Então para não desperdiçar, separa o ovo e depois joga no litificador Coloca também a meia xícara de chá no litificador de óleo, tá? Não esquece não, pode colocar Aí depois disso você fecha, vai batendo E se teu litificador for um litificador assim, fraquinho igual o meu Você vai dando umas sacudidas para ajudar Desliga um pouco, liga de novo Para que assim não corra o risco de você queimar o litificador Vai ficar uma massinha meio bem cremosinha, bem densa, tipo um creme E aí você vai separar os outros ingredientes numa tigela, num potinho, numa bacia Então vai colocar uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de açúcar nessa tigela E já mistura ela para poder ajudar na hora de misturar lá com que a gente bateu no litificador Então dá uma mexida para misturar bem, tirar os pedacinhos que ficam do açúcar E aí você vai jogando aquela massa que você fez no litificador aos poucos E ela vai ficando líquida Ela é bem grossinha e depois quando vai misturando com açúcar e com a farinha de trigo Ela vai ficando bem líquida Então vai jogando aos poucos, vai batendo E aí joga tudo até terminar e ficar bem líquida O final é jogar uma colher de fermento em pó Uma colher de sopa de fermento E mexer devagar Não fica batendo como se você estivesse fazendo a omelete não Porque você acaba danificando o fermento e aí o bolo não cresce como deveria Então você vai devagar e vai misturando Eu acelerei o vídeo E aí você coloca numa forma Eu vou usar a forma de silicone da Prasvale como eu disse antes Que ela vai ao micro-ondas Então tem que ser uma forma que vá ao micro-ondas, ok? Deixa aí 8 a 10 minutos no micro-onda É só você tirar, deixa 8 minutos direto Aí você tira Se tiver alguma coisa ainda meio molinha na faquinha Espeta a faca, o palitinho Você deixa mais 2 minutos Eu fiz uma calda de chocolate bem simples Que todo mundo sabe fazer Estilo brigadeiro E joguei por cima do bolo pra terminar Então você se joga aí no chocolate Aqui em casa todo mundo gosta mesmo Então eu botei bastante chocolate E ficou aquele bolo bem punk mesmo de chocolate É pra matar aí a vontade E agora é só você comer o bolo Ou servir o bolo Esse bolo foi feito em 10 minutos no máximo E tá aí ótimo e gostoso e sequinho Tá? Lindo e macio por dentro Esse bolo é indicado pra você que recebeu aquela visita rápida Ou tem uma festinha de urgência E tem que levar alguma coisa Então super indicado Se você curtiu Dê o seu curtir aqui Não esqueça de deixar aqui embaixo Seu comentário E querer a próxima receita Que a gente vai trazer bastante coisa pro público do rock Inscreva-se no canal Até a próxima Tchau